Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, sou médico-psiquiatra, faço parte aqui da equipe do BIP e eu fui incumbido a esse pedido da Biolab de fazer highlights diários desse evento do ECNP que é o European Congress of Neuropsychopharmacology esse que é um congresso de neuropsicofarmacologia do colégio europeu é um congresso excelente, então aconselho fortemente a vocês a passarem a frequentar considero o melhor evento internacional nessa área biológica de neuropsicofarmacologia e é um evento que começou hoje, dia 15 de outubro, vai 16, 17 e 18 ou seja, do sábado, domingo, segunda e terça agora inclusive já dia 16 aqui na Áustria e Viena são mais de meia noite, mas temos 5 horas de diferença de fuso então vou mandar para vocês ainda no horário decente nos grupos do BIP muito bom, então hoje quero agradecer especialmente, inicialmente, esses highlights algumas ajudas brasileiras que tive aqui estamos com quase 100 colegas brasileiros aqui na Áustria e agradeço a Mailu Inokbara por ter me cedido esse caderninho para eu poder fazer as anotações o grande mestre, meu amigo Rodrigo Borg que vai fazer comigo os highlights mais detalhados ao término do evento para a gente apresentar com slides e tudo a Mônica Lumac, que eu vou chamar ela de Mônica do Xerox que era aquela como o Ricardinho do Xerox que coloca tudo no papel de maneira obsessiva e muito interessante o meu grande e irmão, amigo Haddad, Michel Haddad Nayeli, nossa pós-doc, que trabalha conosco no BIP e o Marco André, pela gentileza da sessão de um highlight também bom, muito bom hoje o evento começou às 9h45 da manhã começou um pouquinho mais tarde, que é o primeiro dia foi até agora às 7h da noite e a gente teve grandes nomes participando aqui posso citar alguns para você o McIntyre, que todo mundo conhece do Canadá o professor Papacostas de Harvard um grego que trabalha em Harvard Habita Magdan, que falou do sistema glutamatérgico na plenária, na palestra principal Raymond Lam, Andréa Fagiolini entre outros grandes nomes inclusive uma colega brasileira da Federal do Rio Grande do Norte se não me engano, muito bom falando aí sobre o sistema da Ayahuasca muito bom, hoje é um evento que conta com quase 5 mil participantes psicólogos, neurologistas, farmacêuticos, biomédicos psiquiatras, neurologistas a maioria dos que estão aqui brasileiros são psiquiatras e eles começam muito citando inclusive a Lancet e o WPA que fizeram United Call on Depression depois da Covid de tudo o que aconteceu nessa maluquice no nosso mundo da pandemia aumentando enormemente as taxas de transtornos de ansiedade transtornos de humor TEP, entre outros sintomas de insônia uso de álcool e drogas então esta quarta onda da pandemia chama atenção e começa sendo citada então a gente viu que teve várias palestras a maioria delas falando sobre funcionamento na depressão, então a recuperação funcional dos pacientes e não só a recuperação de sintomas então a gente indo muito além das escalas de Madras, de Hamilton e das escalas que a gente usa CGI para a gente ir para uma recuperação de fato funcional onde o paciente passa a não ter mais absenteísmo que é perda, não ir ao trabalho e nem o presenteísmo que é o camarada que vai mas não performa está de cor presente mas não está de alma e aí a gente vai falando sobre diversas estratégias para se adotar isso se falou muito sobre a comorbidade TAG transtorno de ansiedade generalizada e depressão e que existem algumas estratégias que parecem ser melhores para esses pacientes que tem os sintomas comórbidos de TAG e depressão se falou muito também sobre a esquizofrenia não só de zerar sintomas mas de colocar esse indivíduo esse paciente de volta na sociedade com atividades laborais com retorno do funcionamento dentro do possível, dentro das metas muito além de zerar sintomas se falou muito também das técnicas de comunicação tomada de decisão compartilhada entrevista motivacional aumento de engajamento dos pacientes e uma palestra que chamou a atenção que eu gostei muito inclusive onde o Papa Costas e o McIntyre estavam juntos falando sobre os pacientes que não respondem ao tratamento antidepressivo padrão os transtornos resistentes que infelizmente são quase regra mais do que exceção então desde o citado STARDIC que todo mundo fala até os avanços dos estudos mais recentes mostrando que por exemplo nem sempre doses maiores são doses melhores porque a gente tem a questão da eficácia versus tolerabilidade muitas vezes se conformando aí que os pacientes buscam resultados diferentes do que o médico está buscando no tratamento então muitas vezes diminuir efeitos adversos melhorar funcionamento é muito mais importante que diminuir sintomas depressivos que para nós muitas vezes psiquiatras é a nossa meta principal inclusive o McIntyre falou de algo que chama o viés de confirmação do aumento de dose quando a gente aumenta a dose a gente espera uma melhora do paciente e ele citou um paper que foi escrito agora de placebo versus placebo pois é os pacientes eram linkados para um tratamento mas era oferecido placebo e o outro era um placebo com um guia um tutorial de efeitos adversos efeitos esperados da medicação e pasmem os pacientes que tiveram o placebo com os dados de tutorial de como usar com o que era esperado tiveram uma resposta melhor inclusive do que medicação e o placebo puro um dado interessante para mostrar muitas vezes os viés que nós temos com as atitudes que nós tomamos na nossa prática clínica e aí indo para a nossa plenária principal que todo mundo deve estar curioso da Bita Magda muito interessante o sistema glutamatérgico na esquizofrenia e os alvos farmacológicos então ela cita ali que na década de 90 ela participou dos estudos avaliando receptores glutamatérgicos na resposta para a esquizofrenia que os modelos animais pré-clínicos tinham dado resultados interessantes os primeiros estudos fase 1 e fase 2 deram resultados bacanas mas quando foi ali para a fase 3 estudos ampliados falharam isso acabou tirando muito da vontade dela ali ela foi estudar outras coisas outras teorias e esse sistema acabou voltando agora para o alvo de estudo dela e da equipe dela e ela mostrou o seguinte inclusive tratamentos genéticos com CRISP exatamente aquilo que a gente faz uma infecção viral e troca ali algumas sequências no DNA e aí ela envolvia o sistema glutamatérgico e esse sistema um dos genes do sistema glutamatérgico era substituído por um outro e aí você fazia alterações em áreas diferentes do cérebro que acabavam impactando no sistema dopaminérgico e aí mudando e ela ia fazendo os modelos animais mostrando as diferenças primeiro de condicionamento desses modelos animais de como você fazia sensibilização como você fazia dessensibilização os modelos pavilovianos que esse circuito poderia alterar a resposta de alguns pacientes e isso tudo mostrando que eles estariam envolvidos no final com o sistema dopaminérgico também e atuando neles você poderia ter aí novos alvos para o tratamento da esquizofrenia claro, muito envolvente muito cativante uma palestra ela dá aula muito bem tem uma didática excelente uma oratória muito legal vale a pena vocês que tem aí no on demand depois assistirem a plenária toda que foi de uma hora e pouco que foi a principal a plenária é o momento principal aqui do SNP tivemos também pôsters desde estudantes de graduação residentes alunos e médicos formados pôsters muito interessantes casos clínicos teve discussão das mais variadas formas algumas coisas chamaram mais atenção do que as outras que inclusive o tratamento comórbido como eu falei para vocês do transtorno de ansiedade generalizada o quanto que é importante você tratar os dois a fim de zerar sintomas e melhorar a adesão do paciente a recuperação dele na aula com o professor Papacostas e o McIntyre eles demonstraram diversos diversos guidelines muito além do CAMAT então indo cerca de sete guidelines eles mostraram as diferenças de primeira segunda linha como é que você potencializa como é que você faz troca de medicação quando que você faz um quando que você faz outro e eles divergem porque a literatura ainda traz muita pouca resposta a gente tem muita pergunta e poucas respostas mas eu acho que para hoje o primeiro dia um pouco encurtado por conta de ser o primeiro dia foi algo bastante interessante valeu a pena para quem está aqui acompanhando para amanhã para domingo convido também vocês todos os beepers que estiverem por aqui que quiserem mandar algo highlight que tenha assistido que seja interessante manda para a gente e a gente está construindo uma aula completa com slides para depois que acabar para o final do mês para mostrar para vocês tudo que teve de bom aqui nesse congresso faço também a chamada aos nossos grupos a gente tem mais de 12 mil participantes hoje se você não faz parte ainda peça para alguém um link do grupo que vai ser um prazer ter vocês conosco estudando todo dia toda noite toda hora com seus descansos claros porque ninguém é de ferro um grande beijo um grande abraço para todos vocês e espero encontrá-los amanhã também nesse bate horário nesse mesmo bate canal um grande abraço e até mais um grande abraço E aí